Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim gente. Hoje nós vamos fazer mais uma receitinha gente maravilhosa, tá? Que vai ser com batata. Nós vamos amassar ela. Essa receita vocês vão adorar. Muito boa. Então aqui tem cinco batatas. Então amassou bem, você reserva. Nós vamos para a segunda parte. Então meus amores, a segunda parte é um pote de arroz. Nós vamos colocar ele no liquidificador, tá? Nós vamos colocar. Nós vamos usar uma colher de manteiga. Uma colher bem cheia. Você vai usar. Vamos usar dois ovos. E nós vamos tentar bater. Tá? Faça com que os ovos cheguem embaixo, ó. Que daí ele vai dar liga para bater. E vai batendo devagarzinho, devagarinho, para ele pulsando, ó. Para ele bater esse arroz e quebrar bem. E assim você vai indo, batendo devagar. Então meus amores, você vai batendo, ó. Vai virando ele devagar. Mas muito cuidado, gente, com ele desligado, tá? Porque ele não pode usar nada. Tem que ir batendo ele, botando com os ovos, para poder ele dissolver tudo. E agora, meus amores, você vai juntar, ó. Olha para você ver como é que fica. Uma pasta, ó. Você vai juntar aqui, ó. Esse arroz cremoso. Então, meus amores, ó. Tá tudo pronto a massa. A massa é isso aqui, gente. É a base da massa, ó. Tá vendo? Divinamente bom. Então, agora nós vamos colocar os temperos. Vou colocar uma pitadinha de sal. Não vou pôr muito, gente, porque o arroz, ele já tem sal, né? Mas depois você prova. Nós vamos colocar um pouquinho de açafrão. Vou pôr um temperinho pronto. Pouquinho de ervas. Ervas finas. Você pode pôr. Um pouquinho de calabresa. Pô, essa aqui é meia forte, essa pimenta, gente. Agora vamos mexer bem. Depois você vai provar se tá bom de sal. Vou pôr um pouquinho mais de sal, gente. Nós vamos colocar uma colherinha de fermento. Gente, eu já fiz essa torta. Vocês não imaginam como ela é boa. Boa demais. Boa demais. Então, meus amores, você vai colocar um pouquinho de óleo aqui ou azeite. O que você preferir, tá? Pega um papelzinho ou um pincel. Tá untada a sua forma. Agora nós vamos colocar a massa. Uma massa airada que fica levinha. Muito bom. Tchau. 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 Agora você pega um requeijão, gente. O meu tá meio duro. Eu vou soltar ele aqui, ó. Tá na geladeira. Vou pôr ele aos poucos aqui por cima. Ele vai amolecendo. Então, meus amores, olha como ficou. Fez parrama tudo por cima. Pega um queijo e joga por cima. Agora nós vamos levar pro forno, aproximadamente, 35 minutos no forno. Ou até você ver que tá assado, tá? Que daí já tá pronto. Então, vamos lá. Então, meus amores, a torta assou. Ó. 45 minutos no forno. Tá? Uma massa maravilhosa, gente, ó. Cremosa. Então, você coloca no forno. Fica super cremosa. Vou servir ela agora com um pouquinho de arroz, né? Porque meu esposo gosta com arroz. E um molho de filhazinho de peixe. De tilápia. Deixa eu pegar uma. Pra eu tirar pra vocês verem. Olha isso, gente. É dos deuses, gente. Essa massa aqui, ó. Pra você servir. É maravilhosa, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da receita. De hoje. Divinamente boa. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração. Tchau.